Saudações, amigos e amigas do Tecmundo. As notícias de hoje que estão com os tempos marcados aqui embaixo incluem a Intel adotando uma estratégia de corte de custos para superar sua crise atual, novas informações sobre o primeiro processador próprio da OpenAI, dona do chat GPT, que aparentemente será feito em parceria com a Apple e usando a arquitetura da líder global TSMC, e por fim temos detalhes de um novo golpe de banco falso que mira em brasileiros que usam Android e pode até assumir o controle total do seu celular, entre outras coisas. Boa noite e bem-vindos a Hoje no Tecmundo, seu resumo diário de tecnologia. O CEO da Intel, Pat Gelsinger, está próximo de apresentar ao conselho diretor da empresa um plano estratégico para reduzir os danos da atual fase da companhia. A informação é da agência de notícias Reuters. De acordo com relatos internos e anônimos, Gelsinger e outros executivos de alto escalão vão revelar uma série de medidas que provavelmente incluem vários cortes de divisões e projetos. Até o momento, a empresa não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Segundo a agência, boa parte das ações envolverá reduzir os gastos com a expansão de fábricas, atualmente uma de suas maiores fontes de custo operacional. Os planos podem até incluir pausar ou suspender a construção de uma fábrica nova na Alemanha em um projeto que está avaliado em US$ 32 bilhões, aproximadamente R$ 179 bilhões. A unidade de processadores programáveis Altera, adquirida em 2015, também estaria na mira e pode acabar negociada. As empresas de finanças Morgan Stanley e Goldman Sachs foram escolhidas para orientar o conselho sobre a estratégia. Só com a aprovação desse grupo é que a Intel pode seguir adiante com o planejamento. Após relatórios fiscais consecutivos com resultados abaixo do esperado, a Intel anunciou em agosto deste ano a demissão de 15% dos seus funcionários, o que representa cerca de 15 mil pessoas. A companhia tem um desequilíbrio nos relatórios anuais, segundo Gelsinger, e o plano deve ajudar na recuperação gradual da marca. Especulações sobre uma possível separação ou até venda da divisão chamada de Foundry, que fabrica chips para outras empresas, surgiram nas últimas semanas. As fontes da Reuters, porém, afirmaram que esse plano ainda não deve acontecer por enquanto. O primeiro processador com design da OpenAI deve ser produzido pela TSMC, a taiwanesa que detém o posto de atual maior fabricante de semicondutores do mundo. A informação é do site chinês Economic Daily News e, por enquanto, deve ser tratada apenas como um rumor. Os processadores da dona do chat EPT devem ser feitos a partir da arquitetura A16 Angstrom. Esse é um novo formato de chips da TSMC de 1,6nm, menores do que os atuais, com arquitetura de até 3nm. Segundo a reportagem original, a OpenAI cogitou usar os processos atuais de fabricação da TSMC, que são de menor custo, mas mudou de ideia para focar em desempenho e miniaturização de componentes. Os transistores do processo A16 Angstrom são do formato GateRound, o mesmo da geração atual, mas devem trazer melhor eficiência energética, além de performance melhorada. A Apple, uma das maiores clientes individuais da TSMC, estaria trabalhando de perto com a OpenAI no projeto. Ela é uma das principais interessadas nas melhorias das ferramentas da OpenAI, já que utilizará as ferramentas como parte da plataforma Apple Intelligent nos seus celulares. Atualmente, a OpenAI usa principalmente servidores dedicados para a inteligência artificial da NVIDIA, mas os chips próprios podem garantir mais independência para a companhia. A ideia dela é utilizar o novo chip em especial para o processamento do Sora, a IA generativa de vídeos que atualmente está em fase de testes e demonstração para estúdios. A ideia é disponibilizar esse serviço ao menos gradualmente ainda este ano. Vamos para as ofertas de hoje que você consegue conferir pelos links na descrição e no comentário fixado e pelos QR Codes aqui no vídeo. Começamos com a Smart TV HD da OAC de 32 polegadas com sistema Roku TV por R$ 1.000. Achamos também uma mesa digitalizadora XP-Pen Deco Mini 4 por R$ 189 e encontramos ainda um smartphone Motorola Moto G84 5G de 256GB por R$ 1.342. Mas corre, porque os preços promocionais podem ser alterados a qualquer momento. Por mais que algumas pessoas tenham conseguido desinstalar a funcionalidade Recall do Windows, a Microsoft confirmou que isso é apenas um bug. Em um comunicado enviado ao site The Verge, a companhia comenta que não será possível remover ou desinstalar a função e começará suas fases de testes em outubro. Anunciado há poucos meses, o Recall é uma função do Windows que realiza capturas de telas de basicamente qualquer atividade realizada no PC. Dessa forma, o usuário pode utilizar um tipo de linha do tempo para se lembrar de tudo o que foi escrito, pesquisado ou falado na máquina. A ferramenta foi duramente criticada por especialistas de cibersegurança. Segundo eles, não há protocolo de segurança e nem encriptação dos dados, o que pode fazer com que as informações virem alvo de ciberataques. A brecha para remoção foi descoberta pelo site DeskModder, que permitia remover o Recall por meio da função Ativar ou Desativar Recursos do Windows no painel de controle. Contudo, um especialista da Microsoft confirmou que essa opção é um bug no sistema operacional e não algo definitivo. O gerente de produtos sênior da gigante, Brandon LeBlanc, afirmou ao site que essa opção será prontamente corrigida na próxima atualização do Windows. A notícia frustrará muitos usuários do Windows que gostariam de remover o Recall da plataforma, mas é improvável que isso aconteça em breve. A questão de privacidade entre a Microsoft e o usuário é outro ponto que entra em jogo na discussão sobre o Recall. Mesmo assim, a companhia parece disposta a testar e lançar essa função em notebooks com selo Copilot Plus muito em breve. Pesquisadores da empresa de cibersegurança Threat Fabric encontraram uma nova campanha maliciosa que tem como alvo usuários de dispositivos Android no Brasil. Ela envolve um trojan chamado de Rocinante. Explicando resumidamente, o Rocinante entra no smartphone e envia informações dos botões pressionados no teclado aos cibercriminosos. Além disso, ele simula páginas falsas de bancos legítimos para que usuários insiram dados financeiros que forneçam acesso, hoje já conseguindo imitar sites do Itaú Shopping, Santander e seu módulo de segurança, Bradesco Prime, Correios Celular, Correios Recarga, Livelo Pontos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, PicPay, Mercado Pago, Sicube, PagSeguro e XP Investimentos. Segundo os pesquisadores, o malware pode ainda usar todas essas informações extraídas dos aparelhos e usuários para realizar o controle de dispositivos e aproveitar os privilégios do serviço de acessibilidade para obter acesso remoto completo no dispositivo infectado. Para infectar usuários Android, o Rocinante é colocado para download em sites de phishing que fornecem aplicativos falsos APK ou atualizações de segurança de bancos. Assim que eles são instalados no Android, eles exigem privilégios como o acesso ao serviço de acessibilidade para registrar todas as atividades e ler mensagens SMS. Assim que a vítima abre o aplicativo e concede os serviços de acessibilidade, ela é recebida com uma tela de escolha. Cada escolha acionará uma página de phishing diferente, solicitando os dados da vítima. Cada página de login difere ligeiramente com base no banco que o malware está se passando, pontuam os pesquisadores. Após a infecção, toda e qualquer ação que a vítima tome dentro do smartphone ou tablet se torna um evento e o Rocinante é avisado, desde abrir uma mensagem ou rede social até acessar sua conta no aplicativo real do seu banco. Dessa maneira, ele começa a registrar tudo o que é digitado ou pressionado na tela para enviar aos operadores. Outra funcionalidade muito importante do malware e algo que ainda é desenvolvido ativamente pelos cybercriminosos é a capacidade de realizar ações remotas no dispositivo infectado, descrevem os pesquisadores. Esse malware pode simular toques, gestos e modificar o texto contido em Edit Text e Multi Auto Complete Text View, que pode ser usado para navegar pelas diferentes telas da interface do usuário no dispositivo infectado. Tudo isso a fim de iniciar e autorizar transações fraudulentas. O Rocinante já está ativo, mas ainda está em fase de desenvolvimento por cybercriminosos e ganha novas capacidades enquanto o tempo passa. Além disso, ele não está sozinho. Novas famílias e cepas de malware são desenvolvidas diariamente. Você consegue dificultar um pouco a vida dos cybercriminosos tomando os seguintes passos. Primeiro, nunca instale aplicativos fora da Google Play Store e da Apple App Store. Desconfie de páginas e mensagens que chegam até você com ofertas, promoções ou informações incríveis e, em caso de dúvida, seja proativo e busque canais oficiais das marcas citadas. Além disso, mantenha um bom antivírus instalado no seu celular e computador, tenha segundo fator de autenticação em todas as suas contas, preferencialmente com um app terceiro e sem ativar a verificação de SMS. Por fim, também mantenha seus apps e sistema operacional com a última atualização disponível e, na dúvida, peça ajuda a outra pessoa que entenda mais do que você sobre a internet ou tecnologia em geral. Todo cuidado é pouco, e isso é mais verdade a cada dia. Aconteceu na história da tecnologia. Em 3 de setembro de 1995, o francês Pierre Ondiar colocava no ar o site AuctionWeb, uma plataforma feita por ele como um hobby e que funcionaria como uma casa de leilões online. O primeiro item vendido, um apontador a laser quebrado, na verdade foi colocado lá apenas como um teste, sem a intenção de que fosse comprado. Surpreso que alguém estava disposto a dar US$14,83 em um aparelho quebrado, o dono do site entrou em contato para se certificar de que o comprador sabia que o item não funcionava, ao que a resposta foi que a pessoa simplesmente coleciona apontadores a laser quebrados. A partir desses primeiros dólares recebidos, o negócio de Ondiar cresceu e evoluiu ao longo dos anos, se tornando o internacionalmente famoso eBay, que hoje vale bilhões de dólares. Quer conferir essa história inteira em mais detalhes? Tem um episódio nosso no quadro de história da tecnologia só sobre isso, então é só clicar no link aí embaixo ou no card da tela pra assistir. E aí, você já deixou seu like e compartilhou hoje no TecMundo pra todo mundo que podia? Se sim, escreva uma recomendação de filme imperdível pra eu ver em algum streaming aí nos comentários, porque eu realmente gostei das recomendações de séries da semana passada. Além disso, todas essas interações ajudam muito a gente não só pelo compartilhamento direto, mas também porque fazem o algoritmo entender que o conteúdo é interessante e aí o nosso trabalho alcança mais gente ainda e continua valendo a pena todos os dias. Muito obrigado por todo o apoio sempre. Mais gratidão ainda pra quem mandar um valeu demais pelo botão de coração no YouTube, o que ajuda a pagar o café da jornalista aiada por aqui, o que é essencial pra qualquer veículo jornalístico sério sobreviver. Brincadeiras à parte, todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e descrição do episódio, incluindo as notícias completas no site e e as ofertas do dia. E essas foram as notícias do hoje no TecMundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba LeoBRJour no Instagram e threads e amanhã voltamos com mais. Um abraço e vejo você na próxima!